Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. E aí? E aí? Sim, eu vou fazer um fio? Sim, eu vou fazer um fio aqui. É um fio aqui, mas eu vou fazer um fio aqui. Sim, eu vou fazer um fio aqui. E aí? É isso aí? Ele não vai vir aqui. Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Então, o que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, vem com a lei. 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 E aí, vem com a lei.